A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero falar esta manhã sobre o tema da primeira doutrina de Jesus. A primeira doutrina de Jesus foi... Necessário vos é nascer de novo. Essa foi sua primeira doutrina. Assim, agora lembre-se, não disse... Convém-vos nascer de novo. Mas necessário vos é. Agora, nós como pessoas de língua inglesa... Entendemos o que a palavra necessário... Significa... Que é... É absolutamente... Você tem de fazê-lo. Veja... É uma obrigação. Não lhe é conveniente... Seria melhor que o fizesse... Mas necessário vos é nascer de novo. Se apenas pudéssemos tomar essa palavra... Esta manhã e analisá-la... O que ela significa... Como é totalmente impossível... E então, se é tão essencial assim... E tão grande assim... Que é totalmente impossível... Entrar no reino dos céus... Ou até mesmo vê-lo... Até que se nasça de novo... Assim, esta grande doutrina de Jesus... Que está escrita aqui... Perante nós na Bíblia... Necessário vos é nascer de novo... E não importa o quanto tentemos... Pensar que estamos certos... Em repetir um credo... Ou nos unir a uma igreja... Você permanece o que era... Até realmente nascer de novo... Do Espírito de Deus... Isso não o muda... Seu credo... Seu credo... Unir-se à igreja... Ou mudar suas ideias... Ou suas boas intenções... Mesmo tão bom quanto possa parecer... Ainda não está certo... Há algo que tem de acontecer... O novo nascimento é uma experiência... Algo que acontece... Portanto... Não é isso... Que traz o novo nascimento... Agora para começar... Para servir de base... A razão pela qual temos... De nascer de novo... É porque a Bíblia nos ensina... Que todos nascemos em pecado... Em iniquidade... Em iniquidade... Fomos formados... E viemos a este mundo... Falando mentiras... Então isso nos mostra... Que nossa natureza... To begin with... Is sinful... Para começar... É pecaminosa... To start with... Para começar... We're no good to begin with... Não somos bons... Para começar... So... We cannot... Portanto... Não podemos... Claim anything... But our shrewdness... Reivindicar nada... Por nossa perspicácia... Our sincerity... Nossa sinceridade... Or... How great we are... Ou por quão grande... Sejamos... How little we are... Ou quão pequenos... Sejamos... Or whatever more... Ou seja lá o que for... We are all together... Wrong to begin with... Estamos completamente... Errados para começar... E não há nada... Que possamos fazer... A respeito... Now... One man cannot save the other... Agora... Um homem... Não poderia salvar outro... Now... It makes no difference... What anyone tries to say... Agora... Não faz diferença... O que alguém... Tente dizer... No man can save another... Nenhum homem... Pode salvar outro... No matter how smart... Não importa... Quão inteligente... Qual his office... Qual seja... O seu oficio... Let he be a pastor... Priest... Bishop... Quer ele seja... Pastor... Padre... Bispo... Cardinal... Ou Papa... Ele cannot have... One thing to do... Ele não pode ter nada... A ver... Com... Salvar a vida... De qualquer homem... Porque... Ele próprio... É pecador... Nasceu em pecado... Foi formado... Em iniquidade... Veio ao mundo... Falando mentiras... Ele é mentiroso... Para começar... E... Qualquer... Palavra... Que ele dissesse... Seria mentira... Se fosse contrária... A palavra de Deus... É o plano de Deus... Mas Deus fez um plano... Para o homem ser salvo... E o homem não pode acrescentar... Nada a esse plano... É o plano de Deus... E esse é o plano que estamos... Queremos estudar esta manhã... Qual é o plano de Deus? Ele disse... Seja a palavra de todo homem... Mentira... A minha seja a verdade... Portanto... Não ousaríamos... Mudar uma sentença... Para torná-la outra coisa... Não importa o quanto... Nossos rituais... E assim por diante... Declarem... Temos de esquecer isso... Esta é a palavra de Deus... Simplesmente não se pode fazer... De outra maneira... Deus tem um plano... Ele fez um plano... Tchau... 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 Tchau, tchau.